Senhor presidente Jair Bolsonaro, mesmo o senhor tendo a segurança de agentes profissionais e patriotas, há de que ter uma tripla vigilância, pois os inimigos do Brasil são muitos, internos e externos, os globalistas e a esquerda internacional. Sua firme defesa dos valores humanos, tais como a defesa da família a favor da vida contra o aborto, a defesa da fé cristã, da educação sem a doutrina esquerdista, contra a famigerada ideologia de gêneros, contra o antipatriotismo da grande mídia podre, principalmente Globo, Estadão e Folha. Em defesa da nossa soberania sobre a Amazônia, por tudo isso e muito mais, o senhor tem que ter mais cuidado com sua segurança, pois os inimigos são covardes e seus defensores estão prontos a defendê-los, como fizeram com o Adélio Bispo, o terrorista esquerdista que quase tirou sua vida. Mas, felizmente, Deus estava no comando e não permitiu essa tragédia. Presidente, não esqueça que a esquerda está cheia de Adélio Bispo, verdadeiros homens bombas, doutrinados e prontos para o terror. O Brasil e o povo brasileiro precisam de seu patriotismo e segurança. Até a nova vitória, presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus o protegerá sempre.